Onde você achou isso? Eu vou sortear 3 ganhadores. Isso mesmo. 3 ganhadores seu fodão. O sorteio será finalizado dia 28 do 06. Para concorrer, é só comentar aí embaixo. Hashtag eu quero ganhar isso. Dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até logo seus mito. E boa sorte a todos. E boa sorte a todos.